Não me cansarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me faz exultar É fruto do Seu amor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Oh, glória ao meu Redentor De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe louvor Foi Ele quem me resgatou Bendito é Cristo, Senhor Glória, glória Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Oh, glória ao meu Redentor Amém 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 Amém. 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 Oh, irmãos, por Cristo somos, no Seu santo amor guardamos, no pecado escravos fomos, mas por graça libertamos, consolados jubilhemos. Paz com Deus agora teremos, santo, santo é o Senhor, autor da salvação. Meus irmãos, a Deus louvemos, em a Cristo exaltemos. Oh, o Espírito da graça nos traz o Seu amor. Amém. Oh, amém. Oh, amém. Oh, amém. A verdades do Eterno vai. Oh, amém. Oh, amém. Oh, amém. Glória a Cristo a Senhor. Pois só de aí vós virá coragem, para avançar. Passagens com o Redentor Oh Machai, solda dos sois de Cristo Atormenta, tendes enfrentar Mas bem firmes e sem dúvida Resistirei sem nunca vacilar Oh Machai, com o valor Olhar a Cristo o Senhor Pois só de Deus virá coragem Para avançar, dispôr o Redentor Oh Machai, solda dos sois de Cristo A vitória, pois ireis cantar As primícias do eterno mar Jesus, o Salvador, vos faz provar Oh Machai, com o valor Oh Machai, com o valor Olhar a Cristo o Senhor Pois só de Deus virá coragem Para avançar, dispôr o Redentor Oh, quanto é bom louvar-nos Adeus, o Criador E nos regozijarmos Em sua eterna luz Por graça fomos salvos No mundo enganador Vamos também comprá-nos Com o sangue de Jesus Alegre serviremos Ao nosso formador Cantando os santos reinos Adeus, nosso bom vindo Adeus, nosso bom vindo Adeus, nosso bom vindo Adeus, confiaremos Nas nossas proações A nada temeremos Com sua proteção O seu conforto temos Em nossas afições Adeus, sempre triunfaremos Sempre triunfaremos Com sua forte mão Alegre serviremos Ao nosso formador Cantando os santos reinos Adeus, nosso bom vindo Alegre serviremos Alegres caminheiros Alegres caminheiros Como um bom pai de amor Seguindo triunfantes Pois do mal nos livrou Nós fomos adotados Filhos ao Criador Pelo precioso sangue Que Cristo derramou Que Cristo derramou Alegres serviremos Alegres serviremos Ao nosso formador Cantando os santos reinos Alegres serviremos Ao nosso formador Cantando os santos reinos O Santo Evangelho O Santo Evangelho desmai O Santo Evangelho desmai Tem de fé em Deus Nele confiai Todas as batalhas enfrentar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória O mal não resiste ao seu poder Com a unção de Deus e de combater Deus coroará os que vencer Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória Pela fé uma vez por Jesus dada aos santos Pé perfeita que fez vitoriosos a tantos Não temeram honrores nem espantos Os fiéis que seguiram ao Senhor Das tristezas, das lutas e dor Recorriam a Cristo Jesus Que lhes dava virtude e valor Pela fé que os guiavam na luz Os cristãos foram nos tribunais condenados Nas prisões eles foram sem culpa lançados E de seus bens terrestres desmojados Tudo isso sofreram pela fé Nas tristezas, das lutas e dor Recorriam a Cristo Jesus Que lhes dava virtude e valor Pela fé que os guiava na luz Essa fé é que nós, crentes, sempre devemos Caminharmos Caminhar bem firmados e assim venceremos Em um dia no céu encontraremos Os fiéis que amados Os fiéis que amaram ao Senhor Lá no céu não teremos mais dor E o pranto também cessará Pois o nosso amado Senhor Nossas lágrimas enxugará Nossas lágrimas enxugará Nossas lágrimas enxugará Nossas lágrimas enxugará Pela morte de Jesus Deu-nos vida ao Criador Trouxe paz e trouxe luz Nosso bendito Salvador Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso e hereditou E por sua graça nos vivificou Somos coerdeiros do Redentor Sua graça nos doou Jesus Cristo, o Senhor Nos pecados nos matou Vamos servi-lo com fervor Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reminou E por sua graça nos vivificou Somos coerdeiros do Redentor Música Honra e glória ao Senhor O autor de todo o bem Que nos guia o Criador A eternão Jerusalém Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reminou E por sua graça nos vivificou Somos coerdeiros do Redentor E por sua graça nos vivificou Música Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reminou E por sua graça nos vivificou E por sua graça nos vivificou Somos coerdeiros do Redentor 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 derramado livrou-me da morte por graça de Deus não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação não há na terra algum tesouro que resgate dele é verdade o sangue precioso é imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus é dele que sempre estou abrigado por ele conservo a vida nos céus não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação a salvação não há na terra não há na terra algum tesouro algum tesouro que resgate de perdão que resgate de perdão oh Deus meu Pai graças te dou por desfrutar da tua luz prosperarei prosperarei em ti Senhor tua palavra me conduz teu filho sou oh criador me adotaste em Jesus santo santo e suprim é teu amor vivo feliz em sua luz faz-me faz-me Senhor um vaso teu cheio de fé e de amor para poder sempre honrar teu santo nome ó Senhor teu filho sou ó criador me adotaste em Jesus santo e suprim é teu amor vivo feliz em tua luz a ti Senhor recorrerei para poder me abrigar de todo o mal e tentação enquanto aqui terei gritar teu filho sou ó criador me adotaste em Jesus santo e suprim é teu amor vivo feliz em sua luz de todo o mal pasen de todo o mal A Criança Consagrada A Jesus, ó Salvador É por Ele ensinada A servir ao Criador Cristo chama os pequeninos Com ternura e amor Quando a Deus vem doam hinos É aceito o seu louvor Cristo é a luz divina Enfimada lá nos céus Ele trouxe a santa doutrina Que com luz por fé a Deus A Criança Consagrada Cristo Jesus, ó Divino Pastor A Criança Consagrada A Criança Consagrada Ele é o amigo que não tem igual Ele é o Filho de Deus Cristo Jesus A Criança Consagrada A Criança Consagrada A Criança Consagrada Cristo Jesus A Criança Consagrada 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 Canto aos céus Bem-aventurado Quem segue Jesus Sendo aqui na terra Pacificador Quem for desprezado Por andar na luz Alegria-se E a vinda do Senhor Galardão, galardão Nos espera lá nos céus Galardão, galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível Na eternidade É o galardão de Cristo Canto aos céus Música Música Galardão, galardão Nos espera lá nos céus Galardão, galardão Junto ao nosso Deus Glória indescritível Na eternidade É o galardão de Cristo Santo Os céus Graça maravilhosa De Cristo Redentor Não há em mim palavras Para descrever É do muito excelente Grande é seu valor Essa graça bendita Sinto em meu ser É maravilhosa Excelente A divina graça de Jesus Nada a ela se pode igualar Ela apagou os meus pecados E a glória eterna me conduz Sublime é a graça Que Jesus me veio dar Graça maravilhosa Que traz a salvação Por ela dos pecados Cristo me libertou Ela se estende a todos A todos dá perdão Pois em Cristo Jesus Aos homens Deus amou É maravilhosa Excelente A divina graça de Jesus Nada a ela se pode igualar Ela apagou os meus pecados Ela apagou os meus pecados E a glória eterna me conduz Sublime é a graça Que Jesus me veio dar Graça maravilhosa Graça maravilhosa Concede paz com Deus Por sua eficácia Transforma o coração Essa bendita graça Me levará aos céus Onde Cristo dará aos santos E a glória e a glória e a glória É maravilhosa Excelente É maravilhosa A divina graça de Jesus Nada a ela se pode igualar Ela apagou os meus pecados E a glória e a glória E a glória interna me conduz Sublime é a graça Que Jesus me veio dar Nada a ela se pode igualar Longe do mal e perto de ti Eu já estou Ó meu Jesus Mas neste mundo Nunca sem ti Não tinha tua luz Já livre estou Da condenação Já livre estou Da ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me aos céus Longe do mal Ó meu adião Vivo feliz Em teu amor Sinto alegria Em meu coração Ó justo Salvador Com toda alma Eu cantarei Hinos de glória Glória em teu louvor Por toda vida Te bendirei Eu te amarei Senhor Longe do mal Longe do mal Consigo andarei Não temerei Não temerei O tentador Sobre a terra Eu te amarei Santo e fiel Senhor Vem dilatar O meu coração Vem estreitar Em ti Em ti Ó Jesus Quero amar-te com devolção És minha vida e luz Não me cansarei de cantar Louvores Louvores ao meu Criador A paz A paz que me faz Exultar É fruto Todo o seu amor Glória 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 Doa Jesus com fervor Por ele serei Vencedor Glória ao meu Redentor De quando Jesus me chamou De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe louvor Foi ele quem me resgatou Bendito Bendito É Cristo Senhor Glória 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 Lua Jesus Com fervor Por ele serei Vencedor Ó glória Ao meu Redentor De quando Jesus Glória De quando Jesus Amém. Amém. Glória, glória, dou a Jesus com fervor, por Ele serei vencedor, ó glória ao meu reino. Oh, irmãos, por fé louvemos a Jesus, o Rei da glória. Glória, pela Sua graça temos, nos combates a vitória, o Consolador Divino, traz celeste e santo ensino, glória a Deus que desde os céus mandou o Salvador. Meus irmãos, a Deus louvemos e a Cristo exaltemos. Oh, o Espírito da graça nos traz o Seu amor. Oh, irmãos já adotados, em tomemos doce canto, a Jesus por nós alaga, em adeus três vezes santo. Oh, o Seu nome exaltemos, em Seus feitos proclamemos, glória a quem nos libertou e nos purificou. Meus irmãos, a Deus devemos e a Cristo exaltemos, o Espírito da graça nos traz o Seu amor. Oh, irmãos, por Cristo somos, no Seu santo amor guardamos. Oh, irmãos já adotados, no pecado escravos fomos, mas por graça libertamos. Consolados jubilhamos, mas com Deus agora temos. Santo, Santo é o Senhor, autor da salvação. Meus irmãos, a Deus louvemos Ei, a Cristo exaltemos Oh, Espírito, toda graça nos traz o seu amor Oh, Espírito, toda graça nos traz o seu amor Ah, que marchar em justiça Vós deveis andar até em trades no eterno lar Oh, Mãe, oh, Mãe, oh, Amor Olhar a Cristo, ó Senhor Pois só de Ele vós virá a coragem Para a vossa descomorrer bem Oh, Mãe, oh, Amor Oh, Mãe, oh, Amor A tormenta tem de se enfrentar Mas bem firmes e sem dúvida Existirem sem nunca vacilar Oh, paixão, oh, valor, oh, olhar a Cristo o Senhor Pois só dEle vos virá a coragem Para avançar, diz como o Redentor Oh, machai, soldado, sois de Cristo A vitória vós ireis cantar As primícias do eterno lar Jesus, o Salvador, vos faz provar Oh, paixão, oh, paixão, oh, valor, oh, valor, oh, olhar a Cristo o Senhor Pois só dEle vos virá a coragem Para avançar, diz como o Redentor Oh, quanto é bom louvarmos a Deus, o Criador E nos de gozijarmos em sua eterna luz Por graça fomos salvos no mundo enganador Fomos também comprados com o sangue de Jesus Alegre cedo iremos ao nosso formador Cantando os santos ricos Cantando os santos ricos A Deus nosso bom vindo Deus confiaremos Nas nossas proações Nas nossas proações A nada temeremos Com sua proteção O seu conforto temos Em nossas afições Sempre triunfaremos Sempre triunfaremos Com sua forte mão Alegre cedo iremos Ao nosso formador Cantando os santos ricos Cedo iremos A Deus nosso bom vindo Adeus nosso bom vindo Adeus nosso bom Vindo Adeus nosso bom Vindo Alegres caminhemos Como bom Pai de amor Seguindo triunfantes, pois do mal nos livrou Nós fomos adotados, filhos ao Criador Pelo precioso sangue que Cristo derramou Alegres serviremos ao nosso formador Cantando salmos e irmãos a Deus nosso bom Criador O Santo Evangelho diz marchar Tem de fé em Deus, nele confiar Todas as batalhas enfrentar Pela fé tereis vitória Deus foi Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus, sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus foi Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória O mal não resiste ao seu poder Com a unção de Deus, sempre avançar Com a unção de Deus e de combater Deus coroará Aos que vencer Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Deus por Cristo, tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória Deus por Cristo, tudo cumprirá Pela fé tereis vitória 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 Pela fé uma vez por Jesus dada aos santos Pé perfeita que fez vitoriosos a tantos Não temeram honrores nem espantos Os fiéis que seguiram ao Senhor Das tristezas, das lutas e dor Recorriam a Cristo Jesus Que lhes dava virtude e valor Pela fé que os guiava na luz Os cristãos foram nos tribunais condenados Nas prisões eles foram sem culpa lançados E de seus bens terrestres despojados Tudo isso sofreram pela fé Nas tristezas, das lutas e dor Recorriam a Cristo Jesus Que lhes dava virtude e valor Pela fé que os guiava na luz Essa fé é que nós, crentes, sempre devemos Caminharam infirmados e assim venceremos Em um dia no céu encontraremos Os fiéis que amaram ao Senhor Lá no céu não teremos mais dor E o pranto também cessará Pois o nosso amado Senhor Nossas lágrimas enxugará Nossas lágrimas enxugará Nossas lágrimas enxugará Pela morte de Jesus Deu-nos vida ao Criador Trouxe paz e trouxe luz Nosso bendito salvador Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reivindou E por sua graça nos vivificou Somos com o herdeiro do Redentor Sua graça nos doou Jesus Cristo Jesus Cristo, o Senhor Dos pecados nos lavou Vamos servi-lo com fervor Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reivindou E por sua graça nos vivificou Somos com o herdeiro do Redentor Música Música Honra e glória ao Senhor O autor de Deus O autor de todo o bem Que nos guia Seu Criador Seu Criador A eternão Jerusalém Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reivindou E por sua graça nos vivificou Somos com o herdeiro do Redentor Música 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 Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso reivindou E por sua graça nos vivificou Somos com o herdeiro do Redentor Música 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 Música